Música 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 Oh, cara Minha mão de verdade Eu só senti Noivo com você também Em todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu Você já faz Partir da minha vida O que é tão difícil Te pedir Você me deu Quando você está Eu me abraça Aí eu me vou de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Com você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Pai do meu irmão Se você não pode ser feliz Mal acostumado Com o seu amor Mal acostumado Com o seu amor Se você não pode ser feliz Se você não pode ser feliz E aí é um cara Com o seu amor É a cabeça Agora eu vou de lá Vamos 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 lá Se você não pode ser feliz Se você não pode ser feliz Você me deu Mal acostumado Se você não pode ser feliz 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 Que delícia, gente! 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 Vem, então! 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 Música 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 Mais uma, né? Porque parou. Mais uma, né? 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 Mais uma, né?